Olá galera, tudo bem? Desculpa a zoada aí que tá tendo uma festa. O esporte quase sobe. O primeiro tempo o esporte tava em quarto. O esporte fez 4x1. Mas infelizmente não, aí é problema deles, né? Mas nem torci contra e nem a favor. Eu só sei que o esporte vai ficar mais um ano na Série B. Feliz eu não fiquei. Triste, estou bem. É muita sensação, é muitas coisas, é muita sensação. E aí? Pelo instante o esporte tava subindo. Quem ficou triste com a permanência no esporte na Série B, comente aí. Quem ficou alegre, também comente aí. É complicado, viu? O esporte tinha tudo pra subir. Mas infelizmente vacilou nas últimas rodadas e vacilou feio. É isso galera, deixa o like, se inscreva. Tamo junto. Fui!